O juiz que autorizou escutas indevidamente vai responder por improbidade administrativa. A decisão é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou um recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Norte. O magistrado autorizou centenas de interceptações telefônicas sem respeitar as formalidades legais. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika. Boa tarde para você. As escutas foram realizadas durante a Operação Bola de Neve, que investigou uma quadrilha responsável por diversos assaltos em Natal, no Rio Grande do Norte, inclusive ao Banco do Nordeste, entre 2003 e 2007. Segundo a denúncia do Ministério Público, foram realizadas mais de 1.800 interceptações telefônicas secretas, sem que houvesse a abertura de um processo formal. O Tribunal de Justiça do Estado acabou arquivando o processo por entender que a lei de improbidade administrativa não se aplica ao magistrado e que, neste caso, seria crime de responsabilidade. Aqui no STJ, o caso foi analisado pelo ministro Humberto Martins. O ministro afirmou que não se deve afastar a responsabilidade do magistrado neste caso específico. Desta forma, os ministros da segunda turma aqui do STJ determinaram o prosseguimento da ação. Com você. Obrigada, Caio, pelas informações.